Conta alguma discussão sua que você teve na sua experiência, cara, eu sempre discutia, tá ligado, com a galera, mas é uma discussão boa, tipo, eu tenho uma mentalidade diferente, tanto é que todo mundo que jogou comigo sabe que eu era chato, mas eu era um chato legal, tá ligado, tipo, baiano, robô, time, minerva, revolta, todo mundo, mano, tipo, se você quer ser bom, velho, você tem que ser chato, tá ligado, todo mundo que é bom é chato, mano, porque você tem que falar o que você quer, tá ligado, pra fazer seu jogo funcionar, não adianta você ficar ali e tal, jogando e morrer. Tá ligado, pô, você tem que ser aquele cara chato, você tem que falar, mano, se você não vir bot vai acabar o jogo, se você não tacar essa skill aqui pra mim eu não consigo fightar, tá ligado, tipo, você tem que ser incisivo nas coisas que você quer dentro de jogo, saca, senão não adianta, velho, senão você não consegue fazer seu jogo, tu era chato com o pai? Mano, a gente discutia bastante, a gente discutia bastante, velho, eu e o pai, mas era uma discussão boa, assim, por isso que foi quicado, sem nada. Eu por isso não, pô.